E se você está chegando agora, este é um vídeo que nós preparamos cheio de dicas com o roteiro completo que nós fizemos pela Itália. As principais dúvidas, as principais dicas desse nosso roteiro, que nós vamos passar pra vocês todas as informações pra que vocês tenham uma viagem excelente. Então nós fizemos uma viagem de 15 dias na Itália. Sim, dá pra conhecer, sim, de norte a sul da Itália. Umas dicas que a gente foi descobrindo, na verdade, sozinhos, na prática, pesquisando, e a gente vai trazer aqui um mastigadinho pra vocês. Bem mastigado. E assim, pra gente começar, né, ser algo muito simples, beleza, vamos pra Itália, vamos. O que que tem na Itália? Então, obviamente, vem aquela perguntinha básica no Google, né, quais são os melhores pontos turísticos da Itália? E aí você já começa a decifrar um pouco de onde você quer ir. Então eu acho que o ponto principal, e eu digo pra vocês que não só nesse caso da Itália, mas em todas as nossas viagens, mapa, cadê o mapa? Então a gente olha a geografia do lugar, da geografia nós começamos a costurar a logística. O que que é mais funcional? Pra onde vamos primeiro? Daqui nós vamos pra onde? De onde nós vamos pra qual lugar? E aí a gente vai traçando o roteiro. A Itália é um lugar muito, assim, tem muitos pontos turísticos. Então a gente percebeu que não daria, por exemplo, pra misturar Itália com outro país. Então a dica que a gente dá pra vocês, se vocês tiverem, dica número um, se vocês tiverem possibilidade de conhecer a Itália separadamente, façam isso porque é um lugar muito incrível e cheio de pontos que você consegue se dedicar em uma única viagem pra lá. Pra conhecer muitos pontos de uma ponta a outra. E aqui é muita transparência e papo reto, gente. Cara, qual que é o voo mais barato? Qual voo consigo comprar em milhas? E assim, só abrindo parênteses, não sou experto em milhas, mas sou curioso em milhas. Então acaba dando certo, né? A gente costuma economizar em avião, por exemplo. E aí a gente começa a fazer todo o roteiro. Então, por exemplo, você pode chegar em Roma, você pode ir do aeroporto de ônibus pra estação Termini, que é o centro ali de Roma. Você pode ir do aeroporto de trem. Você pode ir do aeroporto de táxi. Então você tem várias modalidades. Ok. Dessas todas as opções, custo-benefício, qual é a melhor? Primeira pergunta que a gente faz. Então nós chegamos na conclusão, né? Que a viagem de trem era mais tranquila. Trem é 40 minutos, uma viagem super confortável. E aí o trem pegou no aeroporto, nos deixou na estação Termini, que era o centro, e a gente ia ficar em Roma. Roma, que é a metade da Itália. Centro. A gente tínhamos pra cima e pra baixo. A gente acabou chegando no meio. Já entramos direto na loja da Vodafone, entendemos como funcionava ali o chip. E aí vai outra dica, tá, pessoal? A gente gosta de otimizar bastante e eu acredito que valorizar também o dinheiro que a gente usa e que a gente gasta, né? E aí o chip, compramos um e a Camila pareava. Então ela colocava acesso pessoal e quando precisava nós dois usávamos. Os dois utilizaram o mesmo chip. O mesmo chip. Não precisaram dois chips. Perfeito. Durou a viagem inteira. E do hotel a gente já tinha todo o plano do que visitar em Roma. Então, dica super importante. Faça o agendamento dos ingressos com bastante antecedência. Ingressos já comprados. Nós fomos com os ingressos todos comprados e evitamos filas gigantescas. Gigantescas mesmo, né? A gente usou muito o Get Your Guide, então a gente comprou os principais ingressos lá. Então, nesses três dias que ficamos em Roma, um dia foi para o Coliseu. E aí no restante do dia a gente passeou nas mediações. Outro dia foi para o Vaticano. E nesse dia também aproveitamos Fontana de Treve, Castelo San Angelo, Praza de Espanha. Praticamente um se conecta com o outro ali. É muito simples ali você visitar e apreciar Roma, tá? E finalizados os nossos três dias em Roma, que a gente conheceu todos os principais pontos turísticos, mesmo ali da região de Roma, aí nós resolvemos ir para Dolomitas, que fica lá na pontinha da Itália. E para isso, nós alugamos um carro e fomos de carro para as Dolomitas. Falando um pouco de carro, a gente alugou na Italy in Chacar e fomos direto a Dolomitas. Uma estrada maravilhosa. E aí Dolomitas nós ficamos dois dias. Obviamente você pode se hospedar em Cortina D'Ampezo, que é a base principal de Dolomitas. Ou tem cidades vizinhas que você pode se hospedar também. Então, nós ficamos em Boca de Cadore. Fica 12 minutos de Dolomitas. Tudo maravilhoso lá. É, parece que é desenhar da mão, né? Nós ficamos dois dias. Mas se vocês tiverem possibilidade de ter mais dias no roteiro de vocês, se fiquem mais, tem vários lagos próximos dessa região que são, assim, deslumbrantes com as montanhas. E a gente conseguiu ali visitar os principais lugares, né? Os principais lagos. Lago de Ibraes, Lago de Dobiacos, Lago de Leandro. Está tudo no vídeo aí, aproveitem. É tudo maravilhoso. Todos esses lugares que nós estamos falando aqui no roteiro, nós mostramos pra vocês. Tem um vídeo de cada dia que a gente foi, por dia, separado por dia. Então, vocês conseguem acompanhar aí nosso roteiro completo. Então, caso vocês ainda não tenham assistido, aproveitem. Já se inscrevam no canal e acessem todos os vídeos, porque está separadinho pra vocês, dia após dia. E aí, bacana. Então, saímos de Dolomitas, um outro destino mais próximo de Dolomitas era Veneza. Então, nós programamos um dia pra Veneza. Então, saímos bem cedo de Dolomitas, não era nem 7 horas da manhã, creio eu. E a gente chegou em Veneza mais ou menos 9 horas da manhã. A gente ficou em Veneza Mestre, então deixou o carro em Veneza Mestre, que o estacionamento era 20 euros. Se você vai até Santa Luzia, Santa Lúcia, o estacionamento lá estava 50 euros. E uma passagem de trem era menos de 2 euros. Então, era 10 minutos de Veneza Mestre até Veneza Santa Luzia, que é onde você tem ali a Veneza, praticamente, como um todo, né? E um dia nós conseguimos ali também visitar todos os principais pontos, né? Conhecer a estrutura mesmo, olhar os canais. Passa a São Marco. Eu falo bastante lá no vídeo, permitam-se se perder nas ruas de Veneza, porque é demais. E aí, de Veneza, a gente começou a descer a Itália. Então, nós estávamos até então no norte, no pico do norte, de Dolomitas para Veneza. De Veneza, bora para a Florença. E aí, foi mais ou menos umas 3 horas de viagem, de estrada. Chegamos em Florença à noite. De carro também. De carro. Chegamos à noite, estacionamos. E, novamente, o hotel ali era aquele padrão self-service. B&B. B&B. Que nós vamos explicar daqui a pouco para vocês. Daqui a pouco falamos que isso daí também é bem legal. A região da Toscana, é importante prestar muita atenção, onde tem as comunas, são lugares fechados. Então, você não pode transitar de carro dentro dessas zonas proibidas. Então, a gente estava de carro, então a gente tinha que ter esse cuidado em prestar atenção na placa para não acessar de carro nessa zona proibida. Então, uma dica aí para vocês, para acabarem não tomando multa, é que vocês prestem atenção nessa zona de... Zona de tráfego limitado. Famosos ZTL. Você viu a plaquinha ZTL? Para, volta, manobra. Porque se você entrar além dessas placas aí, realmente você vai ganhar um presentinho de uma... Tem uma bela multa em euro, tá? E assim, coloquem no Waze, porque o Waze ajudou bastante a gente. O Waze já informava a gente, olha, ali não dá para ir, é zona de tráfego limitada. Então, não dava para entrar. Então, a gente já sabia que ali não podia, ele traçava outra rota para deixar a gente nos parquejos, nos estacionamentos próximos, para que a gente pudesse ter acesso às cidades, às comunas. E Toscana, gente, é maravilhoso. Todo lugar, assim como Dolomitas também, todo lugar que a gente olha. É muito lindo. Os ciprestes. Ah, ciprestes. Eu quis voltar a plantar o cipreste em casa, porque o paisagem fica bonita com cipreste, né? E aí, Florença, a gente conheceu os principais pontos ali, a gente tem um vídeo aqui de Florença também. A gente, de Florença, a gente foi para a Lucca, dá mais ou menos uma hora e vinte, se eu não me engano. E de Lucca, nós partimos para Pisa. Aí sim, em Pisa, nós fomos praticamente ali no pôr do sol. Ó, Pisa tem que ir, viu, gente? Não deixem de ir e de deixar fora do roteiro de vocês. Foi um lugar que, assim, a gente já tinha expectativas altas, né? É um ponto principal da Itália. É uma torre, beleza. É algo que realmente a maioria não deixa fora do roteiro. Mas, assim, gente, a gente se surpreendeu tão positivamente com a torre de Pisa, que ela é tão maravilhosa, ela é tão linda. Porque, assim, é um dos lugares que a gente falou, nossa, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. E a inclinação é maior do que eu pensava, o acabamento é impecável. É muito linda. Não deixem de visitar. Então, a gente fez base ali em Montequielo e ali a gente foi num hotel agriturismo. Procurem um hotel de agriturismo porque é muito legal. É muito, assim, diferente você estar no meio do mato, no agriturismo. Que a gente já vai falar um pouquinho pra vocês também. Mas procurem fazer base em um lugar pra que vocês tenham acesso a outras, a essas outras comunas, pra que com carro vocês conseguem se locomover. Por isso que o carro também é importante nesses lugares. Pra que vocês consigam ir passando nessas comunas e conhecendo. E, assim, o que mais nos chamou atenção é procurem as pequenas. Porque a gente escuta muito falar das principais, das maiores. Que acho que também tem que conhecer, se você tiver tempo, Florença, Siena. Mas, assim, as menores. As menores são lindíssimas. Ah, eu adorei as menores. Se vocês tiverem oportunidade, conheçam essas pequenininhas porque elas têm muito estilo medieval. A gente chegou a fazer base, se eu não me engano, um dia em Volterra. Aí, partindo de Pensa, pessoal, a gente foi pra Saturna. Então, a gente queria conhecer as termas de Saturna. É lindo o lugar. Agora, eu sei que eu vou sair de lá com um cheirinho gostoso de enxofre, entendeu? Se vocês não assistiram, assistam o vídeo específico de Saturna. Assistam o vídeo. Mas, assim, cheira, mas tá tudo certo. É um lugar maravilhoso, gente. É lindo demais. Acho que é um lugar que tem que conhecer. E, assim, se vocês têm conhecimento das águas termais, elas têm esse cheiro mesmo. É um cheiro de águas vulcânicas que têm essas características desses elementos, né? De composição da água. Mas, assim, é muito lindo. Vale muito a pena. Lindo, maravilhoso. E, assim, tava 9 graus fora, né? É. Dentro era, se não me engano, 37. É. 37 graus. E gostoso, sabe? Parecia relaxante ali. Parecia que tava numa hidro natural. Essa é a verdade. Então, de Saturna, voltamos pra entregar o carro em Roma. E aí, Roma começou a nossa jornada pra Costa Moftana. E Costa Moftana, pessoal, de Roma, a gente foi até Sorrento. E aí, tem três tipos de trem. Daqui a pouco, a gente fala um pouco de transporte também. Mas, a gente pegou o trem, obviamente, com o melhor custo-benefício. E aí, nós fomos até Sorrento. Eles falam assim, Sorrento, né? Então, a gente preferiu Sorrento, até pelo clima um pouco mais... Tropical. Tropical, praiano. Não, tudo que você olha, todo canto que você olha, tem o limão siciliano. Te envolve, assim, com aquela coisa de praia, Itália, assim. Então, assim, é um lugar muito aconchegante, muito gostoso e muito mais barato. Do que se você ficar, por exemplo, em Capri, nessas ilhas específicas. Tudo, 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 tudo. Comida, o que você comprar de roupa, feirinhas, essas feirinhas mesmo. É tudo mais barato em Sorrento. E, assim, é um lugar muito maravilhoso. Nós gostamos demais. Ah, demais. E aí, a gente começou a nossa aventura na Costa Moftana. Sim, a gente conheceu um pouco de Nápoles, né? A gente foi jantar lá num restaurante. A gente coloca pra vocês aqui. Michele. Michele, né? Que foi gravado o filme Comer, Amar e Rezar. Alguma coisa assim, né? E aí, começamos a nossa trip ali pela Costa Moftana. Então, sim, fomos em Capri. Passamos o dia inteiro em Capri. Aí, nós contratamos o passeio. Nós fomos, na verdade, contratamos o passeio, não. Nós fomos de barco. A gente precisa de uma embarcação pra chegar até a ilha. Então, aí, nesse dia, a gente que estava em Sorrento, fomos a pé até a parte... O porto, né? E lá, nós compramos, na hora mesmo, o ingresso, porque nós ainda estávamos com... Ainda vem das datas que a gente iria. Então, esse ingresso a gente comprou na hora. Tem mais de uma empresa lá. Então, foi bem tranquilo comprar também. Aí, em Capri, a gente passou o dia inteiro em Capri. Conheceu lugares bem bonitos ali também. Então, a visão de Capri, realmente, é incrível. Uma cidade muito linda, né? No dia seguinte, o que fizemos, meu amor? Alogamos uma moto, uma Vespa Vintage. Uma Vespa Vintage. E a gente foi cortando ali toda a costa malvitana, né? Então, a gente passou... Uma delícia conhecer de moto. Muito. Fomos pra Malfe, depois fomos pra Positano. E aí, paramos em Fior do Difuror. Ah, incrível. É muito bonito. Aquele arco, o mar invadindo o meio das rochas. Então, uma experiência muito legal também. É um tipo de passeio que muitas pessoas fazem. Apesar de que você tem que ter a categoria específica pra moto. Mas é um passeio que muitas pessoas optam. Porque dá pra você, realmente, curtir a paisagem muito mais, né? E parando, olhando, né? Do que você andar pra qualquer outro tipo de transporte. Então, foi muito gostoso. Caso não tenham possibilidade, né? Da moto, vão de carro. Porque, assim, é uma vista maravilhosa fazer a costa malvitana. Muito legal. Muito legal. E vai uma dica aqui, tá, pessoal? É importante vocês levarem a PID, tá? Permissão Internacional de Direção. E aí, você pode pedir no Detran mesmo a PID. E ela chega na sua residência. E é importante você levar também, porque eles pedem a PID. E pede a habilitação pra moto, tá? Mas, sim, vale demais o passeio. E aí, depois desse passeio de moto na Costa Malfotana, fomos para o Vesúvio. E aí, no Vesúvio, assistam o vídeo, porque esse não foi uma experiência legal. A gente caiu, realmente, numa cilada lá. Mas, graças a Deus, saímos seguros e tudo mais. Mas, não foi uma experiência legal. A dica pra vocês aqui é... Comprem ingresso através dos sites oficiais. Sempre. Get Your Guide ou do Vesúvio Parque. Perfeito. Se não tiver, não insistam. Não vai, não vai. Mas, assistam o vídeo lá que vocês vão entender o que a gente tá falando. E aí, depois, nós fomos para Pompeia. E aí, Pompeia foi o nosso último destino ali na Costa Malfotana. E aí, começamos o trajeto de retorno pro Brasil. Agora, nós vamos falar pra vocês um pouquinho sobre as hospedagens que nós ficamos. As diferentes hospedagens. Nós pegamos algumas hospedagens com o tipo B&B. O que seria essa B&B? Na verdade, é Bed and Breakfast. Seria cama e café da manhã. Só que essa hospedagem, ela tem um tipo característico de que é meio self-service. Porque a gente acabou fazendo tudo. Foi um tipo de hospedagem diferente que a gente tava acostumado aqui no Brasil. A gente também acabou descobrindo lá na hora, na raça. Nós não temos o contato com a pessoa. Então, a gente comprou esse tipo de hospedagem nos sites normais mesmo. Booking, né? A gente fechou boa parte no booking, outra em hotéis.com. Que a gente compra e tava lá, que era B&B. Então, quando vocês observarem esse tipo de hospedagem, pode ser que seja desta forma como nós vamos falar agora. Porque nós pegamos, acho que umas duas, três hospedagens assim. Uma em Roma, uma em Florença e uma em Voltaire. Normalmente, esses lugares são feitos desta forma. É. Então, a gente não tem o contato com a pessoa. É como se fosse um Airbnb, né? Que vai ter uma pessoa que cuida do lugar. Só que ela deixa a chave pra você tudo pronto. Então, a gente tinha lá uma caixinha pra pegar. A gente digitava a senha, pegava a chave do quarto. Entrava dentro da primeira portinha. Tinha lá o nome do quarto. Você ia no quarto. Depois, você não tinha contato nenhum com ninguém. Ninguém. Nenhum recepcionista, nada. Então, você entra no hotel, você mesmo faz o seu check-in, você mesmo faz o seu check-out. Na hora do check-out, tinha que pagar a taxa. Você deixava a taxa em cima da mesa com a chave. Então, assim, é tudo um self-service. Você mesmo faz a sua hospedagem. O seu check-in e o seu check-out. E tudo que acontece lá. Então, qualquer coisa que você precise, você precisa falar com a pessoa pelo contato. Que quando está próximo da hospedagem, ele libera esse contato pra que você fale com a pessoa. Então, é tudo por celular, mensagem. Então, a gente não teve contato com essas pessoas que hospedaram a gente nesse lugar. Mas, assim, é tranquilo. Foi bem legal. Esse tipo diferente, né? E até, inclusive, em alguns, em uma hospedagem, né? Teve café da manhã. Também, sem contato com ninguém. O café da manhã estava lá. Pronto, a gente tomou o café da manhã e foi. E foi embora. E além dessa hospedagem em B&B, tem hospedagem também de agriturismo. Que é praticamente uma casa que você fica na Toscana. E aí, você tem o café da manhã também. O café da manhã é maravilhoso, né? Queria tanto lembrar o nome dela. Deve estar nos vídeos. Eu também não lembro, não. Eu não lembro o nome da senhora, né? Que era a dona da casa italiana. Muito fofa. Uma senhorinha muito boazinha. Sabe aquele café da manhã que você sente o amor de vó? De vó italiana mesmo. Eu, nossa. E, assim, o agriturismo, ele é isso. Ele é uma hospedagem diferenciada. É. Que te coloca no meio de uma zona rural. Então, você não está hospedado dentro de uma área urbana. Como se fosse um hotel normal. É uma área rural. Então, você vê toda essa parte mesmo da Toscana, que são as árvores, é o campo, é o... Em muitas hospedagens, que não é o caso da nossa, tem galinha solta, cabra, bichos, né? A nossa não tinha, mas muitas hospedagens de agriturismo, você tem... É justamente você ter esse contato com a natureza e com essa parte diferenciada do agro, né? E a paisagem, né? O deck, você está no meio do campo. Uma pena que a gente não teve tempo para aproveitar a hospedagem do agriturismo, né? Mas foi fantástico, vale super a pena, assim, essa hospedagem, super recomendamos. Além desses dois tipos de hospedagem que nós ficamos, nós ficamos também em Sorrento, em um hotel super legal que nós recomendamos. Muito. Que a gente estava num lugar muito bom, bem localizados e um hotel bem legal. Mas está lá no vídeo, quando a gente fala da Costa Malfitana. Então, acessem lá, que a gente... Lá está a dica desse hotel também. Aliás, tem uma taberna ali com música ao vivo italiana, né? Em Sorrento. É, em Sorrento, do lado do hotel, na rua do hotel. Um restaurante que a gente descobriu lá, muito legal. Na rua do hotel, é... E foi fantástico. Foi para, sabe, encerrar a viagem ali com chave de ouro mesmo, muito agradável mesmo. Aluguel de carros. E aí, como funciona alugar um carro na Itália? É super simples, a gente até antecipou fazendo todo o trâmite via internet. A gente alugou na Italy, gente, a car. Só que, obviamente, a gente imaginou que estava tudo certo. Chega lá, pega o carro e vai embora, né? Chega no guichê. Eles vieram com a história que o seguro que a gente tinha que contratar na internet era um seguro que não cobria muita coisa. Que tinha que ter um outro seguro. Porque se eu voltasse com o carro lá e tivesse um arranhão, a gente teria que pagar 400 euros. E ela mostrou para mim, na ficha ali, dos danos do carro. Eu falei, então tá bom, coloque-se seguro aí. Então, bastante cuidado com isso daí, porque não foi uma experiência legal. Acho que isso teria que ser mais claro ali, desde o site, né? Seguro completo de tudo. Até na hora da retirada. Mas, enfim, deu tudo certo. A gente alugou o carro. Então, uma dica até para vocês observarem, quando vocês forem alugar um carro, é filmem o carro quando vocês pegarem o carro. Porque, normalmente, você pega a chave no guichê, você vai até um estacionamento, onde você vai pegar o carro. Então, a gente fez isso e a gente achou importante fazer isso naquele momento. Por mais que a gente tenha contratado esse seguro, mas você contratando ou não esse seguro, façam isso. Filmem para ficar registrado a data que vocês estão filmando. E tinham vários amassadinhos no carro. Então, assim, são amassadinhos que poderiam falar que foi a gente que fez. Então, por isso que acho que é importante também até guardar aí algumas evidências para que você possa se resguardar de problemas futuros. Mas, foi super ok o aluguel do carro. O carro também, quando a gente aluga, ele vem com uns itens no porta-malas. Esse carro, é importante olhar isso também, esse carro que a gente alugou veio. E veio, inclusive, para colocar na roda aquela corrente, no caso de neve. Porque nós não pegamos neve na estrada, mas nós andamos com neve em volta. Então, poderia ter acontecido de chegar o momento de ter que colocar na roda para a gente conseguir rodar na estrada que a gente estava indo. Não foi necessário, mas é importante que vocês tenham, principalmente se vocês forem andar em local com neve. É, outro ponto importante é a questão do combustível. Então, tem várias cores, várias plaquinhas e, geralmente, o carro que a gente pegou era gasolina, né? Então, eles chamam lá de benzina. Então, tem que tomar cuidado, se eu não me engano, era uma faixa azul, E1, algum código assim. Mas, é só perguntar para o frentista que ele vai te informar. Inclusive, tem posto que você abastece sozinho e tem posto que tem frentista. O posto que tem frentista, você paga um pouquinho mais. Eu usei frentista só na primeira vez, que eu precisava saber qual daqueles combustíveis que eu tinha que pôr no carro. E aí, depois disso, eu usava direto no self-service. E aí, no self-service, a primeira experiência foi engraçada, porque, poxa, como que eu coloco gasolina? É um pouquinho diferente do sistema dos Estados Unidos, né? Na Itália, você tem que inserir o cartão na máquina e aí ele vai te cobrar um calção provisório de 100 euros. Que não é barato. Que não é barato. E aí, ele cobra um calção provisório, aí você enche o tanque, deu 30 euros o tanque. Ele estorna os 100 euros e debita os 30 euros. É automático, tá? Então, na primeira, eu fiquei assim, meio preocupado se realmente dava certo, se não dava certo. Mas, passou cinco minutos, estava tudo bonitinho lá, arrumadinho, organizado na conta. Então, é super simples o abastecimento. E é uma dica importantíssima, porque se você não sabe disso, pra gente foi um choque quando debitou 100 euros e a gente não tinha colocado isso. A gente ficou em desespero até entender tudo que estava acontecendo. Ia procurar o posto depois, pra ver com quem falar, porque não tinha ninguém lá. Então, assim, é uma dica pra vocês. Eles debitam mesmo esse valor calção pra depois estornar. Então, assim, vai debitar o calção mesmo. É só pra liberar a bomba. Liberou a bomba, você abasteceu, o valor que você abasteceu, você vai pegar o ticket. É importante isso, que você pega o ticket comprovando o quanto que você colocou. Então, foi lá, 30 euros, pega o ticket, fica com o ticket e espera que aí na sua conta vai voltar o valor e vai debitar só aquilo que está no seu ticket. Que foi o valor correto que foi colocado. E, por último, falando um pouco ainda de carro, a questão do pedágio, né? Super simples o pedágio. Olha, é uma das melhores ideias que eu já vi nas viagens. Você pega o ticket do ponto de partida. Onde você entra na estrada. Onde você entra na estrada. Então, por exemplo, a gente saiu de Roma e entramos na estrada em Roma. Pegamos o ticket na entrada da estrada. Só fomos pagar o pedágio quando chegamos em Tolomitas. No Waze também, se vocês colocarem, ele te dá uma estimativa de quanto você vai pagar de pedágio. Então, não é na entrada que você paga o pedágio, nem na hora. Você pega o ticket. Você só pega o ticket. Você paga na saída. Na saída. Então, na cidade que você resolver sair, é lá que você vai pagar o seu ticket de pedágio. Então, a próxima dica que a gente vai dar para vocês é a forma de pagamento que a gente utilizou lá. Nós utilizamos o cartão WISE. Não levamos praticamente quase nada em espécie. Nós levamos um pouco, né? 300 euros. Apenas para garantir. Mas nós utilizamos, tínhamos já programado, tudo para utilizar o cartão WISE. E foi perfeito. Funcionou 100% o cartão WISE. Em todos os lugares. Todos os lugares. Sem problema nenhum. Não tivemos nenhum problema, tanto a aproximação quanto para inserir. E o engraçado é que a gente levou em espécie. Se precisasse também, a gente podia sacar lá. Mas levamos em espécie. O que aconteceu? Começamos a gastar que nem doido no último dia. Porque a gente não queria voltar com os recursos, né? Agora, o cartão de crédito, sim, também é necessário. Porque você vai ter que usar ele como calção na locadora do carro, na locadora da moto. Então, é importante você ter o crédito ali também. Outra dica importante para vocês é que em alguns lugares, a maioria dos lugares de pontos turísticos, a gente paga uma tarifa para sentar na mesa. Por isso que muitas das vezes que vocês estiverem em algum passeio, algum local onde tenham proximidades, onde tenham banquinhos, você vai ver muita gente comendo na mão ou optando por comer na rua mesmo. Porque muitos dos lugares pagam taxa apenas por você sentar, principalmente em Veneza. Ah, em Veneza eles cobram mesmo. E um detalhe também sobre a gastronomia local é que preparem-se para a ausência do café brasileiro. Porque o café lá, gente, é menos de um dedinho. Então, a gente foi algo que também a gente não esperava e nos surpreendeu. Se vocês pedirem um café, vai vir, assim, menos de um dedo. É isso aqui. É só para molhar a boca. Você vai sentir o gosto do café e vai ficar com mais vontade ainda. Porque para a gente que está acostumado a tomar um balde de café, é muito diferente. Então, assim, preparem-se para essa diferença no café. O resto todo é maravilhoso. Mas o café, gente, eu fiquei com uma saudade do café brasileiro, da quantidade, né? Porque o café é gostoso. Mas a quantidade é realmente bem pouquinho. É isso aí. Se você quiser tomar um café padrão brasileiro, o Expresso nosso aqui, você vai ter que pegar uns quatro, cinco deles lá, entendeu? Para fazer um nosso aqui. Só para vocês terem uma verdade, tá, pessoal? E a alimentação nos restaurantes é um tema à parte também. Porque quando você pega o cardápio, você tem separado lá o primeiro prato e o segundo prato. O primeiro prato é como se fosse uma massa que você escolhe. Então, você escolhe uma massa. Ah, quero um espaguete. Então, o primeiro prato. Está lá no cardápio como primeiro prato. Se você quer uma proteína, é o segundo prato. Então, assim, quero comer um espaguete com medalhão de filé mignon. Você tem que pedir os dois pratos. E, obviamente, os dois pratos ficam um pouco mais puxados, mais pesados, né? Então, vai muito da forma que você quer conduzir ali no restaurante, tá? Mas vale super a pena. E nessa pegada de comida, poxa, a gente comeu muito croissant, né? O croissant é uma delícia, gente. Muito bom. Muito bom o croissant gelar. E, principalmente, tipo pistacho. É verdade. Tipo pistacho e chocolate é maravilhoso. Era um espetáculo à parte, né? Estava na correria, precisava ir para outro ponto turístico. Pô, vamos colocar uns croissant aqui no saquinho e vamos embora ser feliz, né? Então, foi bem legal essa parte também, viu? Então, pessoal, a gente quis trazer para vocês um pouco aqui dos nossos bastidores, do planejamento. O que nós fazemos nesses 15 dias? Como que a gente foi de norte a sul? E agora esquenta a cabeça para ir para a próxima, né? A gente trabalha antes para se divertir durante e depois, tá? Eu acho que é um pouco do nosso lema. E passar as dicas para vocês de como foi a nossa experiência e do que a gente aprendeu também lá na viagem. Para que vocês possam fazer uma viagem e tenham uma experiência melhor ainda, mesmo com planejamento. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Assistam aí todos os vídeos do nosso roteiro completo. Deixem aqui um comentário para a gente. A gente gosta muito de responder. E obrigada por ficarem com a gente. E beijos e até as próximas viagens. Tchau, tchau.